Pra festas Minha unha tá assim agora, ó Aí eu vou tirar esse esmalte E vou ensinar uma esmaltação nova Primeiro eu vou usar essa acetona aqui pra limpar No caso pra tirar o esmalte Pronto, agora eu vou dar uma lixada Agora eu vou fazer a esmaltação com esse esmalte amarelo da Risqué Esse branco da Colorama E esse vermelho da Revlon Eu vou começar com esse aqui, passando em todas as unhas normalmente Gente, eu pinto em todas, menos essa que eu tinha deixado O esmalte de antes, porque eu gostei E vai ficar um detalhe legal Agora aqui a gente vai usar os carimbos Pode fazer a mão mesmo, não precisa usar, mas tudo bem Eu tenho esse aqui e esse aqui Eu vou fazer uma unha com esse e outra unha com esse Pra ver qual que é melhor Então a gente vai pegar uma das outras duas cores Gente, eu estraguei essa unha sem querer Olha gente, você vai fazer um detalhe tipo assim Ou com carimbo ou a mão Agora a gente vai fazer a mesma coisa Com o branco, só que do outro lado E dessa vez eu vou usar esse carimbo aqui Vou gravar, se der Coloquei aqui, agora a gente vai carimbar Gente, eu acho que eu prefiro o outro Porque esse aqui, você tem que fazer assim E o outro, você é só carimbar com a mão mesmo Você pega outra mão e carimba Gente, ficou assim, ó O dedão aqui Assim E esse aqui eu deixei como tava antes Porque eu gostei E combinou um pouquinho Eu acho que você tem que fazer assim